Vou rever o meu castelo, ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vou tentar me destruir, mas vou me reconstruir Vou estar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se aborçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez grudar Para vencer, me levantar E assim crescer Punhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto E que tu vem comigo que é do bom de pesadão Sou pesadão, pesadão, não Ainda erguendo os meus castelos Vozes e ecos Só assim não me perdi Sonhos infinitos Vozes e gritos Pra chamar quem não consegue ouvir Um engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha Cabeça erguida sempre pra seguir Se tentar nos parar, não é bem assim Ficaremos mais bem fortes do que antes Do sul ao norte, sonoros malotes Música da alma pra sábios e forte Game of Thrones, com a gente não pode Minha ostentação é nosso som Esse palcão são um bom de pesação Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, tão Pesadão, tão, pesadão, tão Se o deles é chique, não se aponta a pique Que não mata o pique, fortalece equipe O som do repique, peço que amplifique Toca da rocinha, chegue em Moçambique Sabe as falhadas na sua companhia Muitos passos, passos no seu caminho Atitude, ovo, reto, pesadão, dialeto Repique, como raios de giz, isa Vão imperantes, amizades, e é o novo que eu quero Pisa e polcão, som do bonde, 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 pesadão Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri